E aí povo, de boa? Essa semana a gente tem notícias sobre o All That Remains, Canfuse e Feat For Our King. Então fica ligado aí, não perde nenhuma notícia. E já vai deixando aquele like pra ajudar a gente. A All That Remains começou uma campanha de financiamento pro seu novo álbum. Esse financiamento começou na plataforma Played Music e até agora não se expandiu pra lugar nenhum nem coisa do tipo e parece que vai ficar só lá mesmo. Todos os custos arrecadados nessa campanha serão pra bancar o novo álbum da banda que vai ser lançado no começo de 2017, pelo menos tá previsto pra essa data. Esse álbum será o primeiro com o novo baixista Aaron Patrick, no caso é ele quem está no lugar 2 baixista Jane Seguin. No dia 22 de setembro dessa semana, o Feat For Our King lançou um clipe e uma música nova. A música Dead Memory é mais uma do álbum Death Grip. Eu acho que eles vão lançar esse álbum single por single, né? Porque todo dia eles lançam uma música nova toda. A música tem participação do Jake Lurz, do August Burns Head. Pra você que ainda não viu a música nem o clipe, o link vai estar na descrição. E a banda Canfuse, essa semana, lançou o single Instinctos. O single vem do novo EP, que se chama Caminhos. A música tem participação do Marcos Fabricio, da banda I In Bad. Essa música foi gravada no Estúdio Zero, que já gravou várias outras bandas de São Paulo. Se você quiser ouvir a música, o link também vai estar na descrição. Por hoje é só, então já deixa aquele like pra ajudar a gente e se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma notícia. Se inscreve também no canal dos nossos parceiros, o Altas Coisas e o Ensenhando TV. Lá tem os melhores conteúdos do YouTube, você não vai se arrepender de se inscrever lá. A gente também não pode esquecer das redes sociais, né? Página no Facebook e grupo no Facebook vão estar aí na descrição. Então é só você entrar lá. Valeu e até a próxima! Like!